Aconteceu Aconteceu Não foi algo forçado ou planejado, enfim Aconteceu, eu nem imaginava que seria assim Estava tão tranquilo, fazia tantos planos E sonhava o tempo todo com o meu próprio eu Daí você me olhou Me fez sentir especial Compartilhamos sonhos Sonhos que não eram só meus O tempo foi passando e eu gostando mais Os dias foi passando e eu gostava mais Comecei a sentir a falta que você faz A saudade e a vontade de te ver Ele é demais Ele é demais Eu e você Quem imaginaria nós juntinho assim? Eu e você Amizade definida em amor sem fim Tantos risos sinceros Verdades e ditas Momentos lindos que nos faz tão bem A pessoa mais linda Tão maravilhosa que me faz feliz Quero te fazer feliz também E uma coisa tenho certeza É que este amor Com certeza foi nosso Deus que planejou Essa união foi promessa do Senhor Para sermos felizes pra sempre Eu e você Meu amor Meu amor Para sermos felizes pra sempre Eu e você Meu amor Amor Para sermos felizes pra sempre Eu e você Meu amor